Pra quem tá me conhecendo hoje, eu sou o PTJ, eu tenho outros canais aqui dentro do YouTube com milhões de inscritos, tem canais com 10 milhões de inscritos e também sou o idealizador e o criador do treinamento Viver de YouTube onde eu ensino todos os macetes pra você conquistar, pra você ter mais inscritos e mais views O link tá aqui na descrição Ô Cero, aí você tava falando, ah calma, sua história e tal, mas você treinou dois meses pro Free Fire, fez a primeira live a galera te xingando, estranhando por causa do seu outro jogo e quanto tempo demorou pra você falar, mano, eu vou viver de Free Fire, mano Cara, no segundo mês, assim, mais ou menos no terceiro mês, foi bem complicado dentro de casa porque foi o momento que a minha mulher começou a trabalhar, começou a dar aula de inglês e ela saia de casa, tipo, 6 da manhã, mais umas 5 e meia, 6 da manhã Ainda tava amanhecendo pra poder ir dar aula e voltava pra casa 7 da noite que era a hora que a escola fecha 5 e meia, mais uma hora de viagem ali e tal chegava em 7 da noite, e eu tava fazendo o que? Em live, tá ligado, o dia inteiro Então foi um problema muito grande nesse momento porque eu já não encontrava mais com ela, tá ligado? Já não via, passei 6 meses sem encontrar com ela, assim, tipo de só ela chegar, olhar, abrir a porta, olhar pra mim e falar assim pra mim, amor, por favor, diminui, eu não aguento mais e eu falo pra ela, calma cara, é um tempo, isso é uma fase, isso vai passar, vai melhorar pô, é a minha oportunidade que eu tô tendo aqui, porque, entrando na tua pergunta agora que você me perguntou, quanto tempo eu levei pra poder ver que isso mudaria a minha vida no meu terceiro mês, independente das dificuldades, independente de tudo eu recebi uma mensagem, ainda não era monetizado no meu canal, não recebi nenhum dinheiro Puta, mano, 3 meses sem monetizar? É porque demora, você tem umas regras do YouTube Tem, uma galera pequena Tem que atingir as horas Tem que atingir 10 mil inscritos, se não me engano, era 4 mil inscritos Eu tinha 2 Acho que são 10 mil inscritos e 4 mil horas 4 mil horas, é um negócio assim E aí, pô, eu tinha 2 mil inscritos, então eu tinha que bater essas coisas Então, quando eu comecei a jogar, independente dos haters eu comecei a pegar um públicozinho legal, tá ligado? Comecei a, tipo assim, sair de 10 pessoas Daqui a pouco tinha 30, daqui a pouco tinha 40 Pô, de 10 para 40, quadriplicou o número Exato Entendeu? Por mais que sejam poucos, proporcionalmente dizendo hoje em dia É muita gente, né? Porque, pô, eu falei, não, eu estou fazendo um trabalho bom, as pessoas estão gostando Então, aí, estou dizendo uma parada maneira E eu recebi um e-mail, mano, da Nimo até na época A Nimo mandou um e-mail para mim, me chamando para streamar lá Me oferecendo um salário legal, na época, tipo, 2 mil dólares em média Ah, o chinês tem os pataco, né, também É, é porque o jogo vem de lá, então é meio que um ciclo, né, uma cadeia alimentar ali Você acabou fazendo um stream na Nimo? Fiz, mas bem depois Aí, nessa época, eu entrei no meu e-mail, quando eu vi, eu falei assim 2 mil dólares do nada Eu estou planejando para eu ganhar 3 mil mais por mês daqui a dois anos Um e-mail, isso aqui é golpe, mano Eu sou do Rio, pô, eu sou Você mentira Eu sou ratão do Rio, não vou cair num golpe nunca Não vou dar esse mole aqui, nem ferrando Aí, eu não aceitei E você não tinha assessoria, não tinha nada? Oxi, assessoria, esse cara é louco, ele é louco O homem é louco, assessoria Assessoria era ele Assessoria de quê? Aí, eu peguei, agora tem, né, tá ali, né Tô vendo, já até, me deu salve aqui, ó Aí, eu, na época lá, quando eu oferecer, eu não aceitei Fiquei bem em cabo, porque não é assim, toma 2 mil e faz É faz, eu te pago 2 mil Aí tu pensa, como assim, dólares Dava 8 mil reais por mês na época Ô, coisa boa Aí eu pensei Aí, mano, aí eu, caraca, não, comecei a perguntar ao pessoal Perguntar, tipo assim, como no dia 25 de dezembro Eu comemorei o Natal Com a família, com todo mundo Quando eu saí do Natal, eu mandei mensagem anotar por moleque do grupo do Free Fire E aí, rapaz, tô fazendo o quê? Vou abrir a livezinha aqui, quer jogar? Natalzão Natal Tipo assim, a Carol sempre dormiu cedo Ela foi dormir, Natal, você comeu, é... Vai dormir Vai dormir, mano É Natal, no dia seguinte você come de novo E é Natal, é mais durante o dia do que... Não é igual ano novo, que é mais à noite, entendeu? Entendi E aí, eu falei, aí, vambora, porque eu sempre fui da madrugada, tá ligado? Que eu trabalhei como segurança do estacionamento Que era, virava a madrugada inteira Ah, já fui segurança de estacionamento? Já fiz muita coisa, mano Se for, vai falando aqui Que a povo vai achando um monte de profissão Que eu nem lembrava que eu já fiz Aí, eu... Dia 25 de dezembro de 2018 Minha live que batia 30, 40 pessoas Bateram 5 mil pessoas assistindo no Natal No... Tá ligado? 5 mil Caramba, mas não tem nada sem esse pulo Pera aí, 5 mil No YouTube? YouTube Como? Como? Eu que te peguei Ai, eu te faço ideia, mano Você tava matando gente igual um louco, então Mano, eu não sei, mano Eu não sei, tipo assim Ou você era o único que tava streamando no Natal Eu ganhei uma extensão Talvez Pequena Mas tinha essa extensão ali Que todos os dias eu ia aumentando meu público ali De 40 pra 50 pra 60 Quando, no dia 20 de dezembro Eu bati em média 100, 120 pessoas Do nada que a pouco lá jogando Natal Esse fenômeno, sim, também é muito importante Pra que as pessoas conseguissem me achar Na época, então Eu tava lá Na minha live online No Natal O cara falava assim Ah, não tem nenhuma live online aqui E o YouTube começou a me recomendar pra ele Falar, ó, tem um cara aqui Vê aí se você gosta E ia entregando Foi entregando Bati 5 mil pessoas me assistindo A partir dali minha vida mudou Tá ligado? A partir dali Quando eu peguei essas 5 mil pessoas Na hora Eu, tipo assim Fiquei assustado Mas que se dane Vambora E aí que eu internei mais ainda Tipo assim Aí eu comecei a fazer live Foi seu gás, né, mano? Loucamente Loucamente De tipo assim Nesse terceiro mês Que foi esse período de 6 meses em média Que a Carol reclamava muito De eu estar online Porque era o meu momento Mas se você não faz isso, Cero Se você não faz isso A galera ia embora, mano Pô, não faço Não sei se iria embora Porque minha live Assim Não querendo puxar meu saco Mas, pô, melhor cinema do Brasil Eu tenho moral pra falar sobre isso É uma live da hora, tá ligado? Não, eu tenho certeza disso É uma live boa Então a pessoa vê Ela pode até ir embora Mas ela vai lembrar de mim Não, isso eu tô ligado Mas o que eu queria te dizer Tipo assim, pô A galera que te viu no dia 25 de dezembro Era uma galera totalmente nova Então se você não encara aquilo Tipo, pô Agora deu um boom Não, mas o boom Você tá falando do boom do dia Isso, do dia Você tá falando Vou fechar minha live Ali nunca eu fecharei minha live Mas eu tô falando agora E pro resto da carreira É isso que eu tô dizendo E todos os dias E aí eu abria fielmente Todos os dias Eu tinha que fazer live Olha como que é o sistema Aí depois eu comecei a conhecer O sistema das lives, né? Como é que era na época Eu comecei a fazer live Tipo, oito da manhã Eu abria live Meu Deus Fechava meio dia É, tem os horários, né? Almoçava Tomava um banho Ficava de boa Até às uma Uma, uma e meia Eu jogava Eu era convidado Como eu hypei Quando você hypei Vocês sabem disso, porra Quando você hypei Todo mundo vai atrás de você Quer colar? Eu tô aqui porque Vocês estão no hype também Não que eu seja um cara Desumilde Mas se você estivesse no hype Eu não saberia Que isso aqui existe Imagina que você Fizesse o mesmo trabalho Com uma pessoa assistindo Só a sua mãe Como é que eu vou conhecer vocês, porra? Então, o hype Ele não é pra você Se aproveitar em si Mas é pra gente conhecer você, mano Tá ligado? Pra gente saber Quem é o cara é Saber que tá fazendo Um trabalho sério Saber que eu tenho A credibilidade pra vir aqui E respeitar o teu trampo Tá ligado? E assim, vice-versa Entendeu? Então Quando eu comecei a ser conhecido no cenário As pessoas começaram a ver atrás de mim Os caras que eram maiores do que eu Começaram Vamos fazer isso e aquilo Então Eu abri a oito da manhã Fichava meio dia Uma da tarde Eu já tava online Não tava online Mas eu tava jogando Evento de um amigo meu Que mora até perto do lado de casa hoje Que era o caçador de recompensa Que ele fazia Que era tipo assim Ele me botava no mapa dele Criava uma sala personalizada Me botava no mapa E eu ficava escondido Como eu jogava bem Ficava escondido E quem viu tinha que matar Quem me matasse ganha 50 conto Caralho! Me matou ganha 50 Você virou tipo prêmio Isso Aí ele fazia isso Comigo e mais algumas pessoas Entendeu? Eu te botava uns quatro caras escondidos no mapa Ele matou Esse cara um valia 30 Um 50 Um 100 Foda mano Maneiro Essa ideia é da hora Da hora Então eu tinha que fazer a minha live Fechava a minha live Eu ia jogar o evento do cara Jogava o evento do cara Até as 5 Tá ligado? Do evento do cara Eu abri a minha live de novo no YouTube Meu Deus Mano você trampou muito E trampa muito 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 18 horas por dia Todos os dias Dormia pouquíssimo Zero Aí que eu perdi a minha Como eu falei Que já fui um cara Quando você falou do guardaí Que eu já era um cara atlético Que era um cara que treinava Fortinho É Claro um fortinho Sem anabolizantes Era um cara Não que eu sou contra Mas sim porque Eu fui até por condição na época E tudo mais Não tinha acompanhamento E etc Então mas era uma pessoa fortinha Para uma pessoa comum Que só come e treina É isso E aí Eu Eu peguei E tipo assim Fecha Abri as 5 novamente E nesse mesmo Eu tava chegando 7 né Eu tava abrindo 5 Não ia fechar 5 7 por exemplo Continuava Aí eu ia lá E tipo assim Ia até As 7 No YouTube Aí eu podia Abrir minha live Quando eu não assinei Com a Nimo Na época A Cube TV Vinha atrás de mim também E os caras E os caras E eram todos da Cube E falavam pra mim Pô mano Vem pra cá Tá todo mundo aqui Vamos Vamos se juntar aqui Vem Tava rapazinho Só que tinha um sistema Que os caras Abriam a live Olha o sistema de live Como é que era Os caras abriam a live Meio dia Era um cara Desse cara Ele fechava E abria outro 2 Desse cara que fechava Abria outro As 5 Desse cara que fechava Abria outro As 8 Desse cara que fechava Abria outro As 10 Que outro cara Que abria as 11 E fechava As 2, 3, 4 da manhã Nessa média Só que tinha um sistema Pra você ganhar dinheiro Na Cube TV Na época Você Era pico Pessoas te assistindo Exemplo Se você bater 500 pessoas Você vai ganhar tanto Se você bater mil pessoas Você vai ganhar tanto E tipo Tinha que bater 5 vezes Esse número Se você bater 5 vezes Mil pessoas Você ganhava x valor E esses caras Que eram grandes E tinham seus horários Eles te davam Uma moralzinha Tá ligado Ele te invadia Ele chegava assim Ó O O mítico é o seguinte Você vai abrir a tua live Eu fecho 5 Tu abre 4,50 Eu te invado Você faz um sorteio Faz uma resenha Faz um bagulho Você ganha o teu dinheiro E fecha Ah, da hora, mano E fecha Da hora Da hora Entrear Porque você fica refém Do sistema Ah, tá Tá entendendo? Entendi Aí começou a dar briga Por quê? Eu nunca gostei de pedir De nada a ninguém, mano Eu sempre fiz o meu Tá ligado? Eu sempre fui um cara Autêntico Sempre fui um cara Honesto E sempre fui um cara Que Meu irmão Eu tô aqui só pra fazer o meu Nunca avisei nada de ninguém E aí eu comecei a falar assim Mano Eu peguei uma invasão Eu me senti mal, sabe? Era um dinheiro Que eu não tava ganhando por mim Era um dinheiro Que eu tava ganhando Por causa da invasão E as pessoas vinham Ajudar Era top Mas Porra Não foi um negócio Que eu conquistei Sabe? E aí eu falei assim Mano, quer saber? Eu tô fora Eu vou fazer minha live aqui Se eu ganhar um real Com uma pessoa me assistindo Não tem problema Eu vou fazer o meu aqui E eu comecei a crescer Aí das uma pessoa Que me assistia Comecei a pegar as mil Duas mil Três mil pessoas Com seis meses de carreira Eu já tava milionário Entendeu? Caralho Então Eu peguei e tipo assim Eu comecei a arrumar briga Na plataforma Briga interna Claro Briga que o público Acho que o público não vê Porque o pessoal começava A mandar mensagem Pros agentes Pros donos das plataformas E falar assim Irmão Esse cara tá quebrando Nosso sistema Olha o que ele tá fazendo Porque um invadiu o outro O cara Batia as metas dele Fechava e invadiu o próximo E eu tava só fazendo o meu Esse cara tava atrapalhando E os caras que Eram o que comandavam Essas coisas Eles viravam pra mim e falavam assim Ô Serol Irmão Faz o teu aí Mano Eles tão viajando Porque pra plataforma Dane-se mano Eu tô fazendo live Eu tô online O que que eu tô fazendo demais aqui Tá entendendo E aí eu comecei a fazer minhas lives ali Arrumando essas briguinhas internas Que eu só ignorava O pessoal tentava me queimar E me demitir Mandava mensagem pra demitir de fato É, é Mano O mundo é ossada Tá ligado A gente vê É porque a gente também Não precisa ficar queimando ninguém Não precisa ficar falando nada de ninguém Mas realmente incomodava Você O teu sucesso incomoda muita gente É como a gente Eu costumo pensar Quando você tiver um sonho O teu sonho tem que incomodar as pessoas Por exemplo No meu sonho Eu incomodei muita gente Muita gente que me criticou Muita gente que falou mal de mim No início da minha carreira Muita gente que falou pra minha mulher me largar Muita gente falou que eu era vagabundo Que eu tava fazendo merda Foi top pra mim Porque fez parte do meu sonho Que era Atingir realmente O sucesso O sucesso De não Não a fama em si Porque a fama Eu não sou um cara que eu vivo da minha fama Tá Eu não saio Eu não gosto de ficar tipo assim Me aparecendo Pai Eu sou discreto Se eu só te vivesse por foto e vídeo Eu nunca ia falar assim Pô O Serol Ele leva uma vida foda Ele tem um carrão Porque eu não vejo você esbanjando essas coisas Você é discreto Pai Sim, sim Eu vivo É minha vida É isso Eu não tento mostrar pras pessoas O que eu posso fazer Mas sim Eu tento viver a vida Uma pessoa comum Então Quando eu fui criticado pra caramba No início Que as pessoas Viam Eu ali começando Galgando até um crescimento Na minha carreira Foi onde vieram muitas críticas Sabe Tipo Eu ia jogar bola Alguém sempre falava uma besteirinha Tá ligado Fazia uma piadinha Fazia não sei o que Que tu sentia Uns amigos tinham mais chegado Você tinha que te dar uma ideia Pofa Não tá falando Malzão de tu E tal Tendo dar uma afastada dele Então Teve Essas coisas que aconteceram E aí Eu Porra mano Eu Eu deixo essa mensagem Que é bem Quando teu sonho incomoda Muita gente Você tá fazendo Fazendo o teu Você tá no caminho certo Mano Porque Ninguém vai fazer por você Mano Tá ligado Ninguém vai correr atrás Pra você Se eu não acordar amanhã Abrir minha live Ninguém pode abrir no meu lugar Se eu amanhã Porra Não quiser fazer mais lá Ninguém vai no meu lugar Tá ligado Alguém quer estar no meu lugar Mas fazer no meu lugar Não É difícil Entendeu Então Eu Quando esses caras aí Ficavam me incomodando Eu só pegava o ignorável E fazia o meu Tá ligado Eu continuava ali no meu Seguindo o meu caminho E assim Eu fui crescendo Cada vez mais E assim Porra Tchau Tchau